Por mais que o título diga que não, é um disco cheio de canções de amor e foi tão bacana o processo de fazer esse disco, porque diferente do meu primeiro disco eu tive um tempo lento para fazer isso, virou um ano de me encontrar com o Léo e pensar a cara que essas músicas iam ter e aí no meio do percurso eu ainda tive uma outra experiência muito bacana que foi ter feito uma campanha de financiamento coletivo para conseguir terminar o disco e aí a gente abriu o estúdio para a galera, ver o que a gente estava fazendo e pude mostrar o repertório, isso eu diminuí, porque eu morava em Olen, quer dizer, não moro ainda no disco é o mais gostei de que, assim, o Marte em Sajdaro, o Prisão e em Belém foi muito bacana esse contato mais próximo, assim, que as pessoas puderam ver o que a gente estava produzindo no caso dessas músicas ainda com disco em produção, assim, e a partir disso eles puderam dizer sim, sim, quero financiar isso aí foi muito bonito e entre as surpresas que eu tive das pessoas gostarem do repertório de entrar em uma parada junto comigo, gente, essa fumaça sempre é importante, né? mas é difícil e eu estou acostumada com uma umidade de 80% de umidade, né? de água, vamos lá, vou chegar em São Paulo, com esse que eu não sei, que eu ainda tenho fumaça tipo, uuuuuh e, dentre as surpresas, uma das músicas mais pedidas pela galera, antes da gente ficar pronta é essa que a gente vai tocar agora, que constantemente é a música mais melosa também e que eu tive o prazer de fazer com uma parceira minha chamada Ana Clara deixa eu só beber uma água aqui um e, um e... um e aí eu te recebi no meu E cada um nos meios de sangue Pra fazer nascentes a palavra errada Eu te ensino, Senhor, amor Eu morri em todo o fim do pão A minha fé não chegar a minha dor lançar Eu te ensino, eu te ensino Eu te ensino, eu te ensino Eu me desico, minha baréizar Bias a amis, acumula Eu te ensino, eu te ensino Eu te ensino, eu te ensino Amém. 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 Amém.